Bom dia, bom dia, bom dia a todos nossos amigos emocionaltas, dia 29 de junho, segunda-feira de 2020, sei Guarujá, pré-denseada Guarujá, tá aí ó, a maravilha que Deus deu pra nós o pessoal caminhando, as moças jogando um vôlei aqui, opa, foi um fifu de amizade, conheço elas, aqui, lá no cantão, lá na frente, lá é o Tortuga, aqui uma praça que o prefeito fez com as crianças se divertir aí, novo agora, é isso aí meus amigos, vou ficando por aqui, bora trabalhar um pouquinho, que a vida é duro pra quem é mole, ou contrário, né, vice-versa, um abraço a todos os amigos emocionaltas, abraço Toninho, é nóis, fui!